E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo, hoje está pra vocês mais novidades em Dragon Ball Sparking Zero e no caso a Banda Enanco disponibilizou uma postagem nova sobre um guia de iniciantes que mostra basicamente tudo o importante do jogo pra você conhecer o Sparking Zero e até por sinal são algumas coisas que a gente já sabe, porém, eles colocaram algumas coisas inéditas como a questão de customização e vamos ver aqui nesse vídeo, que é bastante interessante então no caso aqui vai ter muita informação legal pra quem ainda não conheceu muito o Sparking Zero o que eu acho sensacional, traz muitas informações bem importantes do jogo então vamos lá, bom, no caso eles começam aqui com a HUD do jogo, mostrando o que cada ícone faz e também, se não me engano, eles mostram um pouquinho dos controles do jogo bom galera, essa parte aqui eu vou propositalmente pular porque eu quero comentar no meu vídeo das minhas primeiras impressões da Demo 2 Sparking Zero sei que muitos estão perguntando quem, por que você não trouxe até agora seu vídeo, o que aconteceu, porque você está demorando bom, na verdade tem dois motivos do porquê o primeiro vocês já sabem, vocês podem perceber nesse vídeo que é a minha voz que ela não está muito boa ainda porque estou me recuperando de uma gripe pós-evento aí da Gamescom, peguei uma gripezinha aqui, zoou minha voz mas está voltando aos pouquinhos mas não é o motivo principal, na verdade o motivo mais importante é a questão da gameplay no caso, infelizmente a gente não pôde gravar a gameplay da Demo e a publicadora vai mandar pra gente algumas gameplays prontas pra gente poder utilizar no vídeo de primeiras impressões até por isso que eu não pude trazer ainda esse vídeo por conta disso, espero as gameplays ficarem disponíveis pra que eu possa fazer finalmente esse vídeo mesmo que eu faça com a minha voz aí toda zoada eu vou trazer, mas a galera tem um pouco de paciência também estou aqui no aguardo pra poder trazer esse vídeo mas tem muita informação que está aqui justamente aqui falando dos controles e tudo mais já dando um spoiler pra vocês aqui ele mostra que tem duas opções de controles tem o padrão, o estandarte e o clássico eu no caso joguei na Demo a versão clássica que por sinal é a mais próxima da série original Budokai Tenkaichi mas eu vou comentar um pouco mais isso depois no meu vídeo de primeiras impressões bom, no caso vamos descer no que é mais importante aí do jogo de novidade porque aqui ele vai mostrar alguns GIFs rapidinho mostrando alguns controles do jogo até se quiser você pode também ler com calma várias informações de como que funciona a parte dos controles que é muito bom e é bem próximo da série original Budokai Tenkaichi mas o mais importante é essa parte aqui aqui também o jogo ele vai ter aparentemente status que lembra bastante o Zenoverse 2 e se não me engano também o Budokai 3 que tinha essa questão de status então também vai ser algo bem interessante pra ver o quão forte ou fraco são os personagens por exemplo, temos aqui no caso de status o ataque especial que aumenta as forças de blasts e ultimate blast que deve ser, acho que possivelmente ataques especiais que são focados em blast HP que também aumenta a quantidade de HP que você pode elevar pro seu personagem também tem o status de combo que aumenta o dano causado em combos também tem o status voltado ao Ki ele menciona aqui um status elevado de Ki permite que o personagem performe Ki Blashes mais fortes ou e também ele pode também carregar o Ki mais rapidamente interessante a gente pode provavelmente talvez melhorar certos personagens no Sparking Zero e pra fechar também tem os status de ataques que pelo que entendi aumenta o poder de ataques físicos corpo a corpo algo que se não me engano também tinha na série original da série Tenkaichi não sei se é exatamente igual mas é algo que vai provavelmente afetar por causa da questão de customização que é a parte mais importante e a maior novidade do jogo que eu acho que é um fator bem legal pra gente poder mudar a aparência de vários personagens do jogo antes de entrar nesses detalhes vamos primeiramente olhar um pouquinho a imagem da customização do jogo que é um pouco interessante mas ao mesmo tempo vocês podem ver que o visual não tá um pouco esquisito muita gente até comparou que lembra muito o próprio Fortnite e realmente não dá pra negar mas a questão de customização acho que é a parte mais interessante por exemplo vamos olhar aqui o Goku aqui mostra que é o Goku do Super que é um detalhe já importante e ele mostra aqui 5 opções de trajes como a gente pode ver a gente tem 2 versões do Goku com o Ji diferente o símbolo do traje dele diferente tem 2 trajes do Goku com a roupa dele rasgada e também tem uma versão dele do Renascimento de Frieza que é um dos trajes que eu mais gosto do Super que eu acho muito legal então bem interessante tem várias opções diferentes de trajes claro que também não dá pra saber se outros Gokus terão a mesma variação de roupas ou se terão alguma coisa diferente voltado a suas respectivas sagas como a Saga Z, Clássico, entre outros mas bem legal que já mostra que é uma opção bem legal de customização e também tem essa parte de acessórios que deve estar aqui no site oficial o que isso deve fazer então vamos voltar agora pro site oficial pra gente entender então vamos lá nessa parte de customização a gente tem 4 opções que é bem interessante primeiro são os outfits né que são as roupas em si você consegue mudar as roupas do seu personagem baseado nos trajes que você desbloqueou talvez vai desbloquear durante o modo história ou de outras maneiras diferentes note que essa mudança é apenas cosmética e não tem impacto nos status dos seus personagens então isso não vai afetar pra você ficar mais forte ou mais fraco beleza mas às vezes alguns trajes podem mudar o moveset quando equipado isso aqui é interessante não vai ser todos os casos mas algumas roupas alguns trajes podem realmente mudar em alguma coisa no moveset só que não fica claro se vai mudar por exemplo animação de combos se vai mudar talvez ataques especiais específicos não fica muito claro então só a gente testando a gente vai descobrir o que exatamente vai mudar mas ele fala que é só algumas vezes não vai ser sempre e mais também temos a parte de acessórios que a gente vê aqui justamente na imagem você consegue escolher pra equipar alguns acessórios do anime de personagens específicos pra reproduzir movimentos famosos ou parcialmente mudar o seu visual como por exemplo o Halo que é a Aureola quando um personagem de Dragon Ball acaba morrendo tem o Scouter que é bem interessante e também tem a questão de aura que é uma coisa que também tinha na série original tem caixa de você poder mudar a cor da aura dos personagens muito bom também que se manteve no Sparking Zero que é mais também temos a questão de tipo que define habilidades ou características adicionais baseadas no tipo de personagem que você selecionou se eu não me engano na série tem caixa e você podia escolher tipo A ou se você quer escolher o tipo de combate Goku o tipo Vegeta o tipo Piccolo tem tipo algumas propriedades daquele personagem que vai se aplicar no personagem que você escolher esse tipo então só vai ter algumas mudanças leves aí para o combate em si mas não vai ser uma mudança tipo A você vai mudar o moveset inteiro não só algum efeito alguma característica vai mudar quando você equipar esse tipo para algum personagem o que é interessante e bom para fechar você vai ter itens de habilidades você pode também aumentar as habilidades dos personagens como velocidade força HP pelas customizações de cápsulas então é uma coisa meio parecida também da série tem caixa que você pode buffar o seu personagem colocando algum aumento ah eu quero aumentar mais ataque mais HP mais efeitos e assim por diante você pode fazer isso também no Sparking Zero bem legal que essa questão de customização está se mantendo bem similar com a versão original da série tem caixa porém a única coisa que eu não gostei realmente é a questão do visual o visual realmente está muito simples está meio esquisito mesmo esse formato Fortnite vamos dizer assim mas de fato realmente poderiam melhorar um pouco visualmente mas bem legal isso aqui eu acho que a questão da customização está muito boa o que está estranho é o visual de uma maneira geral mas de tudo modo bem legal que a gente consegue ver quanto mais eles trazem informações do Sparking Zero mas a gente vê que ele está ficando mais próximo realmente da série tem Kaixi o que eu acho sensacional mas enfim galera basicamente é isso espero que vocês tenham gostado dessas novidades do Dragon Ball Sparking Zero prometo que muito em breve vou trazer minhas primeiras impressões só estou realmente aguardando as gameplays ficarem disponíveis mas assim que estiver trarei sim vídeo aqui no canal mas é isso galera também comentem aí o que vocês acharam dessas novidades do jogo e é isso galera valeu e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo